Boa tarde a todos. O título do nosso projeto é síntese de poliuretanas para emprego em biomateriais a partir de extrativo de Urupu. O nosso projeto ainda está em desenvolvimento, por isso vamos apresentar a proposta a vocês. Ele será conduzido no laboratório químico do campus de FMS na Viraí, sob orientação dos professores Rosângela Lopes, Cristiane Wicke e Fernando Oliveira. Nós somos as alunas Maria Diniz e Emanuele Biza. Poliuretanas e biomateriais. Em 1848, o químico Charles Hurt descobriu acidentalmente que grupos isocianatos reagiram com hidroxilas primárias, dando origem a grupos uretanos. As poliuretanas foram descobertas em 1937 por Otto Bayer. Ele reagiu um diisocenato com etilenoglipol, no caso, o de álcool, produzindo assim esse material polimério. Desde então, esses polímeros são partes do nosso cotidiano, pois eles são as espumas dos nossos colchões, travesseiros, estofamentos, isolamento térmico, solos de sapatos e tantos outros materiais. Outra utilização das poliuretanas é como biomaterial. Biomateriais são materiais sintéticos ou naturais, sólidos ou líquidos, utilizados em dispositivos médicos ou em contato com sistemas biológicos. São uma parte importante dos cerca de 300 mil produtos na área de saúde. Podem ser usados como substitutos de ossos, dentes, juntas, artérias, válvula cardíaca, lentes intraoculares e entre outros. Aqui apresentaremos algumas biomatérias de poliuretanas. Globo ocular de biomaterial, parte de uma mandíbula de biomaterial, parte do cânio com biomaterial. Proposta da pesquisa. A proposta da nossa pesquisa é extrair os diversos polióis contidos na semente de urupu, como cosmoisina, apigenina, luteína e zeaxantina. E em seguida, submetemos a reação com diisocenatos, produzindo assim as poliuretanas para um emprego como biomateriais. Os biomateriais produzidos serão caracterizados e testados, quanto à sua viabilidade para a utilização, contribuindo assim para o desenvolvimento de novos produtos. E essa foi a proposta do nosso trabalho. Nós gostaríamos de agradecer à Fundete pela bolsa de pesquisa e ao IFMS pelo suporte. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.